Fala pessoal, sigo aqui com vocês, trazendo hoje o último vídeo das builds prontas pra esbor. Faltou 4 builds pra me trazer aí nos últimos vídeos, mas eu tentei fazer algumas coisas diferentes aqui e acabei não conseguindo. Então esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês as 4 builds que já tem no canal, pra quem não viu ainda, são as 4 últimas builds que eu fiz dessas armas aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês. As armas são a Great Sword, a Gunlance, a Insect Glaive e a HBG. Essas 4 builds eu não consegui alterar pra deixar melhor do que elas já estão, pra mim elas estão perfeitas pra esbor, do jeito que elas estão aqui. Então vou falar bem rapidinho de cada uma delas pra vocês, porque os vídeos delas estão aí no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link pra cada uma dessas builds, caso vocês queiram ver elas mais separadinhas, bonitinhas, tá? Mas essas builds aqui acredito eu que estão perfeitas pro começo desse born, até mesmo depois do último teste da beta que a gente fez. Vejo que elas estão bem legais da forma que elas estão aqui, tá? E começando aqui com a minha build principal de espadão, que é a GS Dragão Crítica. Tá? É uma build com a espadão Kijarval. Os status dela são 984 de ataque, 60% de afinidade, elemento dragão 360, a defesa dela é 461, 13 de fogo, menos 9 água, 3 raio, menos 9 gelo e 1 dragão, tá? Só lembrando que esses status aqui, eles se modificam por conta dos meus itens. Então minha defesa vai pra 491, meu dano vai pra 1056. Vou mostrar ela aqui que eu acho que fica mais fácil pra vocês verem as status. E a gente tem nela aqui, Olho Crítico 7, Tampões 5, Benção Divina 3, Resistência e Sertoramento 2, Reforço de Vida 2, Reforço Crítico 2, Artesanato 2, Saki Crítico 2, Elemento Crítico 1, tá? Uma build que ela funciona muito bem, sem nenhuma joia de ataque. Essa build ela tem um dano muito alto, a minha build de espadão com o dano mais alto que eu tenho aqui por conta do elemento crítico. E como a gente sabe, os danos de elemento vão ser extremamente bufados aí pra espadão em Iceborne. Então é uma build bem interessante. Os equipamentos dela aqui são espadão Kijarval, Coroa de Kaiser Y, Ira de Kuvitaroth, Alpha, Avambraços Kaiser Y, Casulo de Cuxala Y, Grevas de Kaiser Y, Amuleto de Tampões. Os mantos eu não utilizo temporal nessa build, tá? É Capuz do Assassino e manto, no caso o segundo manto é aleatório, tá? Com o manto de fogo porque eu tava utilizando ela na Kuvitaroth, né? Mas vocês podem utilizar qualquer outro manto aqui, eu recomendo o manto de impacto. Por conta da DLC nova, o manto de impacto vai estar bem bufado, tá? Não vou entrar em detalhes aí nas habilidades, como eu disse, o vídeo completo vai estar pra vocês aí na descrição, tá? De todas as builds. Partindo aqui pra segunda build, minha build também principal de Gun Lens. Galera, já viu eu utilizando essa build em várias lives, em vários vídeos, tá? Eu tenho 472 de ataque, com ela afinidade 15%, elemento veneno. O foco dela é os morteiros, então o tipo de morteiro dela é normal, o nível de morteiro é nível 4, defesa dela 516, os elementos, menos 9 fogo, 16 água, 7 raio, menos 3 gelo e menos 8 dragão, tá? E nessa build a gente tem reforço de defesa 7, desempenho máximo 3, reforço de vida 3, aumento de regeneração 3, velocidade de regeneração 3, a gente tem artilharia 3, benção divina 2, ataque de dragão 1, reforço de capacidade 1, olhos da mente balística 1, tá? É uma build muito interessante, eu gosto muito dessa build. Os equipamentos ficam por conta da Rajada Regia, que é a Gun Lens da Hachian, tá? Temos de Adema da Cruz da Guilda, beta, Armadura de Imperatriz, beta, Braçadeiras de Valhazaki, beta, Cinturão de Valhazaki, Y, Grevas de Valhazaki, Y, Amuleto de Defesa 3, Manto Racha Firme e o Temporal, eu vou manter ele na build mesmo, ele sendo nerfado, tá? Por conta de algumas esquivas a mais que você ganha, porque essa build é muito defensiva, Então o Racha Firme vai acabar encaixando ainda muito bem nessa build, tá? Então seria a segunda build aqui que a gente tem pra Iceborne. A terceira build é minha build de Insect Glaive, uma build que eu usei ela pra zerar o game e depois eu modifiquei e deixei ela com padrão pros monstros Y, também é uma build muito forte, tá? Ela tem 648 de ataque, a fiação dela é branca, afinidade 75%, ela é sem elemento e não é dano puro, defesa é 487, resistências 15 a fogo, menos 7 a água, 5 a raio, menos 15 a gelo e menos 1 a dragão, o menos 15 a gelo a gente pode resolver com a vida do gato, isso é bem tranquilo. As habilidades ficam em 7 de olho crítico, 6 de reforço de ataque, 3 de exploração de fraqueza, 3 de desempenho máximo, perícia em ferramentas 2, no ar 1, poder máximo 1 e reforço não elemental 1, tá? Perícia em ferramentas 2 vai ser bufada também, vai ser bem interessante essa habilidade aí com os mantos. A gente tá utilizando a vício, que é a ganância do Dogaron, cora de Kaiser Y, armadura de Imperatriz Beta, avampraço de Kaiser Y, cinturão de Imperatriz Beta e greve de Kaiser Y, amuleto de ataque, manto racha firme e manto temporal que eu vou substituir aqui pelo manto do Planador, tá? O manto do Planador ele tá bem bufado em Iceborne, então o manto do Planador vai casar muito bem com essa build, tá? Então é uma build muito boa de Insect Glaive, super recomendo essa build pra galera que joga de Insect Glaive, tá? E indo aqui pra última build que eu queria mostrar pra vocês que também não tem o que mexer, esse cinema é de Heavy Ball Gun, a de Cora Serp, ela é focada no tiro especial da Heavy Ball Gun, tá? Se vocês quiserem mais detalhes dessa build, como disse, também vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Com essa build a gente tem 326 de ataque, afinidade 35%, tá? O desvio dela é zero, é nenhum de desvio, os mods é suspensor de recuo, mais ataque à distância, assistente de recarga, defesa fica em 489, menos 8 a fogo, 7 a água, 3 raios, 7 a gelo, menos 15 a dragão. As habilidades ficam por conta de ataque 4, olho crítico 4, exploração de fraqueza 3, foco 3, resistência a flagelo 2, reforço de munição especial 2, sem recuo 2, disparo perfurante 1, reforço crítico 1, prolongar poder 1 e elemento crítico 1, tá? Por conta do arco, do fuzil arco mesmo, que ele tem elemento crítico, tá? As armas que a gente utiliza aqui, a gente já assalta o Kadashi, tapa-olho do Dragon Rei Alpha, couro de Xenogiva Y, garras de Xenogiva Y, espinha de Xenogiva Alpha e grevas de energia gigante Y, amuleto do foco 2, manto racha firme e manto temporal. O manto temporal eu vou substituir na build pelo manto de impacto, tá? Então vocês podem colocar o manto de impacto, que vai funcionar muito bem. Essa build aqui, ela é a build focada no tiro especial no Cora Serp, então por isso que vocês veem aqui que é um pouco diferente das builds habituais. Os tiros especiais também serão buffados na expansão, tá? Eles vão demorar menos pra recarregar, então você vai ter com mais frequência o seu tiro especial. Essa build eu acredito que vai ser bem divertida, vai funcionar muito bem aí na expansão de Iceborne. Então basicamente esse é o último vídeo aqui pra fechar todas as 14 builds que a gente tem em Iceborne, tá? Todas as 14 armas, mentam, todas as 13 armas, eu não trouxe build de arco, tá pessoal? Vou ficar devendo build de arco pra vocês. Galera que acompanha o canal sabe que eu não sou um jogador ávido de arco, então eu não tenho muitas builds de arco. Porém em Iceborne eu gostei muito do estilo do arco, então quando chegar em Iceborne possivelmente vai ter mais builds de arco no canal. Então são 13 builds que vocês têm aí pra começo de Iceborne, tá? Que dá pra vocês montarem. Que eu julgo ser builds boas pra começo, tá pessoal? Não são builds endgame pra você chegar e matar a Velcana. São builds que você não vai passar dificuldade matando os 3, 4, 5 primeiros monstros ali, até você obviamente modificar as peças do seu equipamento, trocar de arma, mudar as habilidades, mas são builds bem legais aí que eu tô deixando pra vocês, tá? Eu espero que de verdade vocês tenham gostado aí dessa série aí de 13 builds prontas pra Iceborne. Se vocês tiverem gostado desse último vídeo também, poder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscrevam para mais conteúdos de Monster Hunter Iceborne e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!